Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos e eu vim aqui nesse vídeo apenas para desejar-lhes um feliz ano novo, um ano novo cheio de saúde, paz, prosperidade física, espiritual, financeira e que vocês consigam realizar tudo aquilo que vocês querem ou começar a realizá-los a partir desse ano de 2023. Tá bom pessoal? Então nos vemos aqui no próximo ano.